Como vamos para o nosso quadro, a gente tem aqui, você vai pegar as nossas bolinhas agora, Felipe, é o seguinte, eu estava esperando por esse momento, eu sei disso, você já veio todo queiroso, né, ou trazer as de baixo para cima, isso, temos uma série de bolinhas aí, pode escolher umas duas aí, sempre bom, pode escolher umas duas, né, que são duas, se a gente pegar as minhas duas bolinhas, abre aí, você vê que ele pega com, 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 com. Com facilidade, né, abre aí, tem um papelzinho dentro e você lê para a gente o que tem. Ó, primeira bolinha, bolinha rosa, vai ter aqui, ó, ó, se pudesse voltar em qualquer dia da sua vida, que dia seria esse? Caraca, pesado, uma de cada vez? Uma de cada vez. Se eu pudesse voltar qualquer dia da sua vida, que dia seria esse? Essa acho que nunca saiu. Nunca saiu a primeira vez. É. Caraca, Zé, essa é uma pergunta pesadíssima, pesadíssima. A gente, a gente sempre tenta voltar na vida num, 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 num dia de dificuldade. Eu acho que as pessoas, quando elas, né, se você falar isso, ela vai falar, ela vai tentar voltar num dia que, pra ela, não foi um dia bom. Pra ela tentar resolver de alguma forma diferente. É, eu, assim, cara, se eu pudesse voltar em algum dia da minha vida, talvez eu, eu voltaria quando eu tinha uns 12 anos, assim, em algum dia nessa idade. Que eu ia falar uma única coisa pra mim, porque isso nada ia mudar, né, é impossível mudar isso. Eu ia falar pra eu aproveitar mais a minha vida até os 18 anos, porque quando eu era criança, eu lembro que eu torcia muito pra fazer 18 anos. Né, pra, só que eu ia falar pra eu aproveitar mais. Eu aproveitei. Eu fui um moleque que joguei bola na rua, né, fiz tudo, jogava taco, passava a tarde toda na rua, eu tive uma vida legal. Talvez se preocupar menos com o pós-18, que ia dar certo, ia acontecer, né? É, eu ia falar, pra eu viver mais aqueles momentos intensamente, porque são momentos que não voltam. Hoje eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas não vou conseguir jogar bola na rua com os meus amigos, entendeu? Certo. Sem me preocupar aí que eu tenho que comprar comida, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Eu já preocupo com a lesão, já. Fala assim, se eu jogar, eu vou machucar. É, mas assim, na sua infância você fazia alguma coisa e você ia falar, e você ia curtir aquele momento. Seja andar de skate, de bike, sei lá, você ia curtir mais aquele momento. O pior de não ter preocupação, né, de você falar assim, cara, hoje eu vou... Eu tava comentando ontem, eu falei assim, pô, às vezes a gente parava, ficava o dia inteiro sentado na rua, assim, ó. Fazendo nada. Trocando ideia, falando besteira, às vezes não falando nada, vendo paisagem. Vou jogar uma bola, vamos. Tranquilo, da hora. Então eu voltaria nessa idade e falaria pra eu me preocupar menos com a vida adulta. Porque o dia que a vida adulta vem, você vai se preocupar, velho. Se você tem o mínimo de responsabilidade, uma boa criação e tudo mais, você vai se preocupar. Então eu voltaria nesse dia e falava, viva isso com mais intensidade, guarde mais esses momentos, tire mais fotos, certo? Pra você depois, porque algumas coisas na nossa memória vão se perdendo, né? E na época ainda era foto, né? A galera não faz ideia do que era tirar uma foto quando eu tinha 12 anos de idade. E revelar. Meu, eu comprava, tipo, eu dava minhas calças pra comprar um filme de 12 fotos. 12 fotos, certo? 12 fotos, só que daí dava bug e saía só 8. É, nunca, acho que nunca existiu no mundo um rolo de filme que saíram todas na revelação. Exatamente, não existe. Nunca, o cara te cobrava pelas... 36 era caríssimo. Você não sabia se a foto ficou boa? Você só olhou pelo buraquinho da câmera, bateu a foto e rezou pra ela ficar boa. Não, cara, não dá pra imaginar isso pra essa galera. Você fala, você vai numa festa, tudo bem, leva essa máquina, você vai registrar 12 momentos. Dos 12, Deus vai escolher 4. Exato, ele vai falar assim, Mano, 4 só que vão ficar bom. Os outros 8, Deus falou assim, não. Não. Porque eu vejo, cara, eu vejo minha filha em festa hoje, 12 fotos é pra ela tirar e escolher uma. É, exato. Ela vai tirar as 2 ali. 12 selfies dela pra uma, por favor. Não, não, essa não. Ah, essa ficou bacana. Então, eu acho que se eu fosse escolher um dia, eu ia voltar nos meus 12 anos de idade e ia falar assim, cara, Viva isso aqui intensamente, porque nenhum dinheiro no mundo vai te comprar estímulo. Você pode também, é muito melhor que eu esperava, inclusive, muito bom. Segundo a bolinha aqui, vamos ver aqui. Opa. Aqui, vamos lá. Você aí cuidou da nossa bolinha ali, né? Você viu que cuidado, que carinho com a bolinha. Cara, qual a maior cagada que já fez? Bacana. Essa sai com frequência e sempre sai coisa boa. Essa maior cagada. Eu não sou um cara de me arrepender muito das coisas. Eu acho que a gente faz, a gente tem que aceitar o que a gente fez, né? E trabalhar, se é um negócio que te traz um arrependimento, né? Que você considera uma cagada, você tem que aprender com aquilo e tirar uma lição daquilo, né? Eu acho que, assim, uma das maiores cagadas, assim, que eu fiz, assim, que eu vou lembrar, que poderia ter dado muito ruim, mas não deu. Virou até uma história engraçada. Eu, na época, teve um dia que eu saí à noite, pá, fui dormir 4 horas da manhã. Não, 4 horas não. Fui dormir umas 5, 6 da manhã, 8 horas da manhã, tava acordando pra ir pro trabalho, e já as 9 horas da manhã tava trabalhando. E nesse dia seguinte, era a festa da empresa. Cara, eu fui pra festa da empresa, mano, assim, ó, eu lembro de poucas cenas. Eu lembro de uma que eu tava tomando duas, eu entrei numa, era uma balada open bar. A gente foi pra uma pizzaria, da pizzaria foi pra uma balada open bar. Eu tava tomando duas caipirinhas ao mesmo tempo. Eu lembro dessa cena, assim, ó, tomando duas caipirinhas. Aí eu comecei a fazer isso, eu entrei numa vibe que eu tinha muita gente na fila do banheiro, eu resolvi controlar a fila do banheiro, de tão louco que eu tava. Controlar a fila do banheiro? Daqui a pouco eu tava limpando o banheiro. A única pessoa que eu vi fazer isso foi a Carla Zambelli, que cuidava das filas de banheiro nas manifestações. Eu comecei a cuidar da fila do banheiro, aí depois eu vi um cadeirante na balada e eu ficava abrindo espaço pra ele andar. Uma preocupação com a galera. Porra, acabei de arrumar a fila do banheiro, olha o cadeirante ali jogado. Gente, você fica bêbado, você vira tipo um produtor, né? Você organiza o evento. Esse foi um a mais, velho, acho que juntou o sono, entendeu? Eu nunca tinha ficado nessa vibe, tipo, de não ter dormido numa noite e na outra noite também tá sem dormir. Que maravilha. Aí eu lembro da cena da mulher falando que se errasse a senha de novo, eu seria, meu cartão seria bloqueado. Puta, isso é foda. Aí, a outra cena que eu lembro, eu acordei, eram umas nove horas da manhã, mais ou menos, o sol me queimando, sol na cara. Eu tava sentado, foi uma das primeiras, uma das poucas vezes, né? Primeira, uma das primeiras, primeiras vezes que eu saí com o Opala do meu pai, porque eu tava sem carro naquela época. Eu tinha saído com o carro do meu pai, um dos Opalas que ele tinha, que é o Opala que a gente tem hoje lá no canal, aquele Opala verde. E eu acordei, aí eu tava assim, ó, deitado, assim, aí eu acordei, aí eu olhei assim, ó, tava com uma camisa branca, vomitada. Puta que... O carro tava parado, embicado numa garagem, mas assim, era mais daquelas calçadas grandes, tipo uma casa nos jardins, assim, eu não sei onde é, até hoje eu não sei onde eu tava. Ele tava com uma camisa que não era dele, tinha uma ovelha aí embaixo da cama. Ele tava voltado do meu ovelha, o caberete com ele. E o Otávio Mesquita dormindo no sofá. Vai vendo que essa história, ela piora. Aí eu... Pô, tá desci do carro. Só que assim, naquela hora eu não vi ainda que eu tava vomitado, minto. Eu não vi. Eu acordei e, mano, desesperado, eu desci pra ver a merda que eu tinha feito com o carro. Essa era a minha preocupação. Será que eu bati? Aí as pessoas estavam me olhando e eu não sabia por quê. Aí que eu me liguei que eu tava vomitado. As pessoas que eu, né, que eu comecei a andar em volta do carro, tinha umas pessoas passando na rua e estavam me olhando. E eu tava... Aí eu me liguei que eu tava vomitado. Eu olhei e o carro parecia intacto. Não tinha nada, assim. Eu tinha um pouco de mato no para-choque. E, mano, tinha um bagulho caído embaixo do carro que parecia um escapamento, um cano, assim, ó. Grandão, assim, um cano do tamanho do carro, assim. E eu falei, é, escapamento. Eu estourei o escapamento do carro, mas tá tudo no lugar. Meu, eu peguei em cima da camisa vomitada, coloquei o paletó. Trabalhava de terno. Fui pro lavabo do pai de um amigo meu, do Boi, que é meu amigo de infância, até hoje estamos juntos. Aí parei lá e falei, Carlão, mano, eu tive um... Na época não existia esse filme, mas só pra relacionar. Eu tive uma noite se beber não casa. Dá uma geral no carro do meu pai, que, meu, eu preciso levar o carro pra casa. Nesse dia ainda era dia de trabalhar, mas podia entrar meio-dia porque foi festa da empresa. Isso daí já era umas nove e meia da manhã. Aí cheguei em casa, entrei... Eu morava com os meus pais na época, né? Parei o carro na porta, aí entrei em casa, aí ele, onde você estava e tal? Não sei o que. Eu falei, não, eu estava na festa da empresa e tal, não sei o que, voltei agora e tal. Entrei e falei pro meu pai, pai, ó, estourei o escapamento do seu carro lá, pode arrumar que eu pago, né? E entrei pro banho, coloquei tudo na roupa suja, muqueada e tal, tomei banho, aí meu pai pegou e falou assim, vem aqui. Eu saí do banho e falei, pô, pô. Vai dar ruim. Mano, eu era o xodó do meu pai, tá ligado? O carro. Eu falei, mano, acabei com o carro. Aí, mano, eu cheguei, o carro estava parado em frente à casa, na nossa casa, né? Morava em casa. O carro estava lá e tinha um bambu do tamanho do carro, assim, do comprimento do carro. Mano, eu acho que eu fiquei muito louco à noite. Aí, sabe as árvores da prefeitura? As novinhas, aqueles põem um bambuzão pra segurar a árvore, pra ir crescendo? Eu acho que eu atropelei um bagulho daquele, isso explica o mato que tinha no para-choque, num meio fio, e, mano, acordei num lugar X. Então, assim, eu falo que é a maior cagada que eu já fiz, porque isso podia ter dado muito ruim, velho. Eu podia ter batido o carro, eu podia ter morrido, eu podia ter matado alguém. É, que eu acho que é o pior de tudo. Que é o pior de tudo. É o pior de todas as opções. Meu medo era esse, sempre assim. É, esse dia eu tomei a consciência de que eu não deveria mais fazer aqui. Não vou falar que eu nunca mais bebi, que eu nunca mais dirigi, mas a partir daquele dia eu me policiei de uma maneira diferente. Eu nunca mais aconteceu esse tipo de coisa comigo. Mas foi um bagulho assim que eu falei, meu, eu podia ter acabado tipo com a vida de alguém. Não, inclusive o cadeirante está lá até hoje. Para eu liberar a saída para ele, porque eu deixei ele preso lá. Não passou o cartão dele, ele viu um escravo da balada que você estava. E eu sou... Ah, 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 ah.